2021, segundo ano da pandemia da Covid-19. A TV Câmara acompanhou de perto, mesmo que de forma remota, os esforços do Congresso para minimizar a crise sanitária e econômica. A TV Câmara mostrou a aprovação da lei para agilizar a fabricação de vacinas, permitir a quebra temporária de patentes e remédios e a proibição de despejos durante a pandemia. Os deputados também aprovaram um socorro ao setor de eventos. Para o setor de eventos, que sem dúvida foi o mais prejudicado na pandemia, sem perspectiva nenhuma de voltar a funcionar. A gente sabe que muitos setores do país perderam a sua rentabilidade, mas o setor de eventos perdeu tudo. A TV Câmara mostrou tudo isso e muito mais em 25 anos de história. Continue nos acompanhando na TV e nas nossas redes sociais.